Hoje estou muito num dia de não cabelo, não estou a conseguir acertar com isto, já não sei, sei de pôr para lá, sei de pôr para cá, mas uma historiezinha para o dia, é que isto gravado depois de trabalhar dá-nos histórias dos transportes públicos, vou tirar a manta aqui debaixo do rabiosco, estou cheia de calor, podia andar muito rápido porque queria gravar, é pá, hoje vi uma rapariga no metro, está um frio, não é tão frio que não sei muito bem como é que explica, mas a moça era tão branca que parecia que tinha os tronzelos verdes, eu não sei, a pele dela tinha assim umas ceninhas verdes, mas... Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos ao vídeo de hoje que eu pretendo e quero, ainda não sei porque ainda estou a gravar, mas quero muito que ele seja curtinho para compensar o vídeo de segunda-feira que foi um bocadinho maior, mas como já perceberam de certeza estamos aqui para o meu mini haul, ou para as minhas minis compras que eu fiz agora nos últimos tempos, que decidi juntar aqui e quis muito partilhar com vocês, então se quiserem saber que coisas é que são estas, tem maquilhagem e tem roupa e that's it, já sabem o que é que tenho de fazer, é só continuar a ver o vídeo. Então vamos começando do começo e a primeira... Passei com o meu cabelo... E a primeira coisa que eu tenho de vos dizer é, peço desculpa se aqui a minha cara não estiver super incrível, mas a verdade foi que eu cheguei do trabalho e vim gravar, porque temos que conseguir conjugar, se numas semanas tenho poucos dias para trabalhar, noutras semanas aparecem dias, graças a Deus. E então, vou aqui dobrar a minha manga da minha camisa que ficou esticada e vamos começando. E eu vou começar por... Vou começar por alguma coisa que já partilhei na minha página do Instagram, se não me seguem eu vou deixar aqui. É mais uma vez uma excelente ocasião para me seguirem por lá, porque não só porque é muito mais próximo e eu diariamente... Normalmente eu tento ser... diariamente tento manter uma cadência certa, mas é muito mais próximo, vocês que conseguem falar comigo, é sempre mais perto o Instagram do que o YouTube. De qualquer das formas, quando chegarmos aos 30 mil aqui no YouTube, para além de irmos ter uma semana de vídeo especial, com a participação do excelentíssimo senhor meu marido, que já me disse que gravaria comigo, yeeey! Mas por lá, pelo Instagram, vamos também ter um passatempo muito fixe que eu estou ainda a pensar, que ainda não comprei nada, mas fiquem atentos por lá. Então a primeira coisa, eu já partilhei com vocês no Instagram, e estou a testar hoje pela primeira vez, e é na verdade aqui este batonzinho da L'Oreal, eu acho que eles são uma nova gama, uma nova cena, eles chamam-se Rouge Couture, e eu tenho este aqui na cor 105 Eye Rule. Eu fiz um swatch lá no Instagram, mas eu vou-vos mostrar aqui. Ele é assim um rosinha, eu até pus assim uns brincos de cor de rosa, porque eu estou a usar este batom. E eu até agarrei aqui um outro da Yves Saint Laurent, que é este aqui, que se chama Tatuages Couture, que é um matte acetinado, porque eu acho que estes da L'Oreal são um dupe incrível. Eles fazem-me muito lembrar estes aqui da Yves Saint Laurent. E eu gosto imenso deste aqui da Yves Saint Laurent, mas vocês vejam, até aqui no swatch eles são muito parecidos. E por que não? Nós que gostamos sempre de descobrir coisinhas mais baratas. Eu estou muito feliz aqui com ele, ele é um rosazinho, eu já tinha visto umas outras cores. Andava há um tempo para comprar, vou confessar. Mas depois da uma experiência que estive aqui com este aqui dos L'Chocolat, eu fiquei assim meia balançada se compararia ou não. Eu estou a usar-os pela primeira vez, mas eu hoje estive a trabalhar das 9 às 6 e ele não está como aconteceu de casa, que eu quando cheguei a casa voltei a pôr, mas ele durou bastante tempo nos lábios e não craquelou aqui ao meio como estes aqui dos Chocolat. Chocolat, sem ser um review do batom, isto é só para vos mostrar que eu comprei, estou super animada e acho que pode ser um dupe aqui deste da Yves Saint Laurent. A minha primeira compra. Espera, me tive de voltar. Tirei aqui uma toalhita desmaquilhante, o da Yves Saint Laurent saiu straight away e o da L'Oreal ficou assim tipo... Mas chato! Parece que fiz um traço com... Mas de manhã não ficou assim. Porquê que isto aconteceu? Parece que tracei com aquelas canetas florescentes de marcar o texto, mas pronto, só para saberem que ele é de longa duração. E agora tenho que vos confessar um pecado que cometi no outro dia quando passei na Primark. Eu acho que estou a ficar... Desculpei lá o cabelo. Estou a ficar com um problema com a Primark. Isto é... Há uma boa expressão que nós temos na língua portuguesa que é cada tipo, cada melro. E eu andava a passear no outro dia na Primark e acabei por comprar um, dois, três, quatro, cinco coisinhas que eu vou tentar trazer todas juntas aqui num vídeo para testarmos. E eu acho que fazem parte da última coleção... Whatever, não sei como é que se chama... De maquilhagem, de beleza que a Primark lançou. E eu acho que se chama Wild One. E então eu vou começar pela primeira coisa que eu comprei, que eu comprei sozinha na altura. E na verdade é aqui um... Bring the Heat Bronze Stick. Ou seja, é um... Um coisa de... De fazer bronzer, mas em stick. E a cor que eu comprei chama-se Glow Bronzer. Eu não vou abrir porque eu quero esperar para vocês verem a minha primeira impressão de todos estes produtos no vídeo em que eu vou gravar com eles. Mas eu comprei este stick e ele custou-me três libras. Por isso eu imagino que ele deva rondar os quatro, cinco euros em euros. E esta foi a primeira coisa que eu comprei. Depois fiquei assim a pensar, a pensar. Na primeira vez que eu fui à Primark eu só comprei este. Mas depois ele ficou aqui estacionado e ficou, e ficou. E olhei para ele e pensei, não, eu vou trazer mais coisas. E então a segunda coisa que eu escolhi foi aqui uma paleta. Que se chama Desert Queen Eyeshadow Palette. E ela por dentro tem este aspecto aqui. Um espelho enorme aqui em baixo. E tem estas cores aqui. Este amarelinho tem, bem bem, o espelho é incrível de grande. Tem mates, tem brilhosos, tem acetinados, tem um pincel que eu não gosto de nada, que é este aqui das esponjas. E tem, mais uma vez, Primark em grande, aqui os nomes das sombras. A paleta custou-me 8 euros. E eu na altura fico, 8 euros não, 8 libras. Por isso eu acho que deve rondar os 10 euros. Mas eu estou super entusiasmada para gravar o vídeo e para testar aqui esta paleta. Ela faz, remete-me muito para aquela outra da Morphe. Que vocês vão ver aqui brevemente também o review no canal. E estou super entusiasmada. Foi o segundo produto aqui desta coleção que eu comprei. Depois, tenho mais 3 coisinhas para vos mostrar. O outro produto que eu comprei foi este aqui. Ele tem um bronzer com um padrão de animal. Ele chama-se Wild One Shimmer Bronzer. E eu vou ter de vos confessar que eu tenho gostado imenso de bronzers que não são matte. Eu tenho a usar aquele da Makeup Revolution que já vos tinha mostrado. E decidi dar a este uma tentativa. Ele custou-me 3 libras. Por isso eu, mais uma vez, acho que ele deve rondar os 4, 5 euros. E estou hiper entusiasmada para este vídeo. A penúltima coisa que eu comprei foi um eyeliner que é do tamanho da minha cabeça. Que é este aqui. Ele chama-se Your Golden. E custou-me 3 libras e meia. E eu estou super entusiasmada. Que ele faz-me lembrar, assim, de aspecto, aqueles da Maybelline. Chrome, qualquer coisa que toda a gente falou muito. Que eu nunca experimentei. Mas tenho muita vontade de experimentar. Mas não pode ser tudo na vez. Mas foi, então, também um dos produtos que eu comprei para testarmos aqui. E o último. Foi uma coisa que eu não estava à espera de comprar. Mas eu fui testar o tester na loja. E pensei... Uau! O que é isto? E é um pigmento solto. Aqui também, desta gama. Eles têm todos, tipo, este padrãozinho. Eu não sei se vocês conseguem ver. Vou aproximar. Tem, assim, este padrãozinho. E ele é um pigmento. Ele é um pigmento solto. Que eu estou muito curiosa para experimentar. Ele custou 2 libras. E a cor que eu escolhi foi gold. E, então, vocês fiquem atentos. Porque vamos ver muito brevemente aqui todos estes produtos num vídeo. E eu prometo que vou tentar resistir sempre. Cada vez que eu possa. Aos produtos da Primark. E vamos para... Eu disse que ia ser um vídeo curtinho. E vamos para o último lote, se quiserem. De coisas que eu comprei. São, na verdade, 3 coisinhas que eu comprei no site da Shein. Que eu ainda tenho aqui dentro do saco. Que vou confessar. Que vou deixar para o fim. A que eu estou... A coisa que eu estou mais entiasmada. Para vos mostrar. Primeiro, há uma coisa que eu comprei que não está grande. Mas eu vou deixar... Um videozinho de eu com as coisas vestidas. Ok? Então, eu vou começar pela primeira. Deu uma maluca. E mandei vir umas meias. Que eu vou mostrar-vos. Que são estas aqui. Elas são tipo meias de rede. Mas o elástico tem assim um promenor com purpurinas. E elas são curtas. Estão a ver? É uma coisa assim. Também dá para fazer de luvas. Mas não. São umas meias. Eu vou deixar agora um videozinho. Vocês vão assumir nesse videozinho. Que essas meias pretas que vocês estão a ver aí. São uns sapatos. Ok? Eu não vos quero matar. Com a aparência dos meus pés tortos e horrorosos. Mas ficam aí a ver o aspetozinho das meias. Umas meias de rede. Que eu acho que agora andam super na moda. E então eu decidi comprá-las. Mais uma vez eu não sei o preço. Mas eu vou deixar escrito. E os links também. Foram a minha primeira compra no site da China. Esta próxima coisa que vos vou mostrar. Na verdade foi o que me fez. Querer fazer uma compra na China. E sou muito feliz porque eles voltaram a usar estes saquinhos. Com o feixe é claro. Olha lá como é que isto se chama. E é na verdade um topezinho. Assim meio tigresa e meio lá lá. Ele tem um feixe aqui de lado. Só que eu não sei o que é que me aconteceu. Deu uma maluca. E mandei vir o M. E ele estava um bocado largo. E agora vou ter que esperar. Estar com a senhora minha mãe. Hi mom. Para ela me ajudar aqui a apertar isto. E ele é muito querido. Ele é um crop top. Não é muito comprido. Eu vou deixar um vídeo dele vestida com ele. Para vocês poderem ver também. Eu não sei porque é que comprei o M. Mas ele está mesmo um bocadinho grande. Mas eu acho que com umas calças assim de cintura subida no verão. Pode ser uma coisa muito, muito fofinha. E eu pensei assim. Ai é uma vibe. Meio tigresa. Meio versátil. Então. E estava em promoção. E então vou comprar. Ele tem assim tipo um elástico na parte de trás da alça. Foi aquilo que me fez querer comprar alguma coisa na China. Na primeira ocasião. E foi a minha segunda compra no site. Bom. Eu não vos posso pôr por palavras o quão entusiasmada eu vi. Eu fiquei com esta próxima coisa que vos tenho para vos mostrar. E com isto vou ter que vos fazer aqui uma confessamento. Um confessamento. Tenho que vos confessar. E o que eu comprei. Desculpem. Eu estou demasiado entusiasmada. Foi uma camisola de fato de treino. Normalzíssima. Mas as mangas têm lantejolas. Oh meu Deus. Eu estou obcecada. Eu tenho que confessar aqui com vocês que eu tenho uma obsessão qualquer. Por lantejolas e purpurinas e tudo que tem glitter. Eu gosto. Eu gosto das coisas. Eu às vezes não tenho coragem de vestir e sair de casa com elas vestidas. Mas eu gosto. É uma coisa que me atrai. Estão a ver os... Sinto-me atraída. Entramos numa loja. Tenho uma camisola ou um vestido com lantejolas. Eu sinto-me impelida a chegar lá perto. E eu estou super entusiasmada aqui com a minha camisola. Ela é verde porque eu gosto imenso de verde. Eu vou deixar um videozinho de eu vestida com ela. Ela cai bem. Não é um tecido super espesso. Parece aquelas camisolas. Tipo aquela que eu às vezes uso nos posts do Instagram. Que eu comprei no e-bay que diz I woke up like this. Mas eu acho que para uma noitezinha de verão. Assim um tchan. Vai ser uma coisa muito incrível de se usar. Meu Deus. Desculpem. Estou um pouco despenteada. Foi a minha última compra do site. Ela também estava em promoção. Eu acho que ela foi para aí 6 libras e qualquer coisa. E eu estou super entusiasmada. E quero muito que vocês gostem dela. E foi a minha última compra do site da Shein. E a minha última compra deste video. E o video foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço antes de não ir embora. Que me perdoem o meu entusiasmo. E a minha agitação ao longo deste video. Mas é que eu sei que apesar de ter 30 anos. Eu tenho coisas às vezes que pareço uma criança. Eu comi chocolate hoje à hora do almoço. E sinto-me assim super energética. E então acho que estou a falar muito alto. E muito rápido. Mas espero que vocês tenham gostado do video. Espero que se tenham animado aqui com as minhas compras. Se se entusiasmaram ali com as coisinhas da Primark para ver aqui no video. Não se esqueçam de deixar aqui um likezinho no Youtube. Que me ajuda imenso. Se já experimentaram o batonzinho da L'Oreal. Que eu acho que é um dupe incrível aqui do Dave Sonoran. Eu ainda tenho aqui marcado. E se gostaram imenso das minhas lantijolas e das coisitas que eu comprei na Shein. Na Shein. Por favor não se esqueçam de deixar aqui um comentário. Que eu agradeço-vos muito. Eu quero mais uma vez dizer-vos que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram. E não se esqueçam por favor de subscreverem aqui o canal. Para ficarem a parte de todos os vídeos que vão saindo. E também para me ajudarem a chegar aos 30 mil subscritores. Eu quero muito, muito mesmo de coração. Agradecer-vos por estarem desse lado. E até ao próximo vídeo. Mas não foi isso que eu vos vim aqui dizer. Não mexe no cabelo! Um... E você é um homem... Stop! Um...